Bom dia meus seguidores, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês aí. Vão abrindo aí o vídeo aí, se inscrevendo, assinando o sininho, dando like e deixando seu comentário pessoal. Pessoal para mim é muito importante esta manhã, é que eu estou na mata pessoal, ao procurar de fazer algum vídeo top para a gente aí, um vídeo top para a gente aí. Mas não encontrei nada pessoal, é umas 10 horas do dia já, o tempo está meio frio. Na mata pessoal, na mata você tem que andar cramufado pessoal, porque as vezes você vai andando na mata aí, vai andar no mato, você tem que andar cramufado, porque se você encontrar algum bicho para fazer um vídeo, algum animal, seja o que for, para fazer um vídeo, aí você já está preparado pessoal, entendeu? Aí você já está preparado aí, entendeu? Está aí Deus, eu e Deus aqui na mata, entendeu? Você se inscreve, deixa um abraço aí para todos os meus companheiros aqui que é inscrito, passam, Efraim, Nenka, deixa meus abraços aí para Joe, Biratã, o filho de Ricardo, um abraço aí para todos aqueles que estão inscritos no canal, aqueles que não são, um abraço, entendeu? Tem um tatuzinho fuçando por aqui pessoal, tem um tatu andando por aqui, desse, se eu achasse a moradia dele pessoal, eu ia pegar ele para fazer um vídeo top para a gente aí pessoal, mas o negócio é pegar e soltar pessoal, viu? Não quero nada de matar, nada de malvadar, nada de alimentar, se alimentar, papai serve me dar condição de eu comprar um quilo de carne, e aí eu vou levando a minha vida para pessoal, entendeu? Deixa meus abraços aí para os meus primos de Jaboatão, se inscreve, deixa aquele like, entendeu? Isso é muito interessante aí pessoal, fica nessa jornada aí pessoal. E aí, estão gostando? Estão gostando? Se inscreve, hein? Se estão gostando, se inscreve. Entendê-se? Não vamos abrir o vídeo aí e não se inscrever não pessoal, aí fica difícil, né? Me ajuda aí. Em breve, em breve, tem vídeo top para a gente aí pessoal. Viu? Deixa meus abraços aí para a Luísa aí, família. Júlia, Davi. Olha pessoal, isso aqui tem um bicho andando por aqui pessoal, olha a trilha. Viu? Olha a trilha aí. Tem algum bicho andando por aqui pessoal. Aqui é a NT em ação, a procura de vídeo top para nós. Entendeu? Vamos se inscrever aí pessoal, vamos se inscrever no canal aí, vamos ajudar o canal aí. Vamos ajudar o canal aí para que, para que tenha vídeo cada dia mais, para que o YouTube venha e veja que nosso vídeo, nosso vídeo tem elevança. Entendê-se? Bora parar não pessoal, vamos continuar se inscrevendo aí. Deixa todos meus abraços para os pessoal de fora, da Argentina, do Amazonas, da África, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro. Deixa todos meus abraços para aqueles pessoal. Entendeu? Rio Grande do Norte. Entendeu? Deixa todos meus abraços para aqueles pessoal de lá. Um abraço, que Deus o abençoe. Muitos anos de vida e felicidade. Entendeu? Aqui é a NT em ação. Entendeu? Proteção dos animais. Tamo junto aí pessoal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fica na paz do Senhor Jesus. Tchau pessoal. Tchau. Tchau. Obrigado.